A Páscoa é uma grande oportunidade para muitas pessoas ganharem um dinheirinho extra. E a sensação desta época são os ovos de colher produzidos de forma criativa, que agrega valor e beleza para quem produz, mas principalmente para quem ganha. Conheça um pouco do trabalho realizado pelo ateliê Caramelo Fit, que produz ovos de colher sem glúten e sem lactose, especialmente para pessoas com algum tipo de restrição como diabéticos e intolerantes. Acompanhe. A época mais doce do ano já chegou, a época de Páscoa. E a gente sempre gosta de presentear um amigo, presentear um familiar, presentear uma criança. E às vezes fica em dúvida, o que eu darei de presente? Mas agora a gente tem hoje aqui uma sugestão muito legal para você, que são os ovos artesanais. E com um diferencial, ovos sem glúten, sem lactose. E aí se você tem um familiar, um amigo diabético, o que está fazendo uma restrição aí de açúcar, também vai poder saborear um delicioso ovo de Páscoa. Eu estou aqui no ateliê de doces, a Caramelo Fit, e eu vou conversar com a Mari. Ela vai falar um pouquinho para nós desse mix de produtos aí que ela tem, para você ter uma boa alimentação, ter uma experiência gastronômica fantástica. Mari, são muitos tipos hoje de ovos de chocolate, né? O mercado está muito amplo. Exatamente isso, Sandra. Na verdade, quando eu comecei, a gente produzia somente a parte mais para quem tinha alguma intolerância ou restrição alimentar, né? O nosso forte continua sendo esse, mas devido à grande procura, a gente acabou atingindo um público maior, produzindo também a linha tradicional, né? Os ovos tradicionais, doces, né? Mas, para quem tem alguma intolerância ao glúten, à lactose, ou para quem é diabético, então a gente continua fazendo, né? Ou até mesmo para quem quer manter a dieta, até mesmo na Páscoa, né? É, tem sempre. Tem sempre. Então a gente acabou atingindo um público meio que geral, né? Pela grande demanda, procura, então a gente faz um pouco de tudo. E hoje dá para mesclar os sabores dos ovos, ou a gente ainda tem que seguir naquela linha, só o chocolate preto, no máximo o chocolate branco? Como é que vocês fazem essa composição para tornar eles uma obra de arte? Então, na verdade, tem para todos os gostos, né? Tem para aquele que não gosta de muito doce, né? Que é essa opção do Red Velvet, que ele é um chocolate branco, mas dentro ele tem o azedinho das frutas vermelhas, né? Da geleia de frutas vermelhas. Então ele dá o que ele quebra no açúcar, né? Mas dá para diversificar. A gente coloca o chocolate branco com o chocolate preto, aí tem o mousse dentro, né? Por exemplo, que daí o mousse também não é tão enjoativo, né? O ferreiro, que é o tradicional que todo mundo gosta, né? Que é um ovo mais requintado, né? O Kinder Bueno para o público infantil também, né? Não só para o público adulto. O tradicional de leite ninho com Nutella, que é uma combinação perfeita. Perfeita. Que todo mundo gosta, né? É verdade. Então, assim, aqui a gente expôs os que mais a gente vendeu agora, nessa época, né? Mas tem essa linha também que a gente faz, que eles são os ovos inteiros, né? Que eles são, além de ter o recheio dentro, né? Eles vêm todos, todos assim, cravejados com o chocolate por fora, né? E aí dentro vai o recheio de mousse, um mousse bem cremoso, que não é enjoativo, né? Tem o de chocolate, tem a linha de amendoim também, para quem gosta, né? Quem curte. Então tem para todos os gostos. Verdade. E tem, assim, opções também para quem quer dar um presente um pouco mais rebuscado, quem quer dar só uma lembrancinha. Tem como produzir um ovo, assim, de colher pequenininho? Sim. Na verdade, a gente até agora não temos aqui, porque não conseguimos produzir hoje. Mas a gente tem a opção menor, né? Que seria esse aqui, que vem numa caixinha, assim, individual, né? Para te presentear um professor, por exemplo, né? Isso aí. Não quer gastar muito, também é uma opção em conta. Temos também uma opção de três sabores, né? Numa caixinha só. Então, os mesmos sabores em tamanhos menores em três, né? Porções individuais ou triplas. E aquele ovo tradicional que a gente comprava e ainda existem nos mercados, que vem com pequenos bombonzinhos dentro. Vocês também têm? Produzem? Sim, a gente está produzindo também, né? Que é aquela linha só da casquinha, vamos dizer assim. Isso aí. Só chocolate por fora, né? E daí dentro a gente coloca... Até tem uma empresa que sempre compra com nós, né? Para presentear os funcionários, né? Que daí sempre pedem para colocar uns bombons dentro e a casquinha de chocolate por fora, embaladinho e... Bem tradicional, né? É uma boa lembrança de Páscoa. Qual é a durabilidade do produto após o momento que ele saiu aqui do teu espaço? Na verdade é assim, ó. A linha Fit, né, Sandra? Em torno de cinco dias sobre refrigeração. Certo. A linha mais saudável, porque como são produtos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, tem que manter em refrigeração, né? E em torno de cinco dias. A linha tradicional, em média, sete a dez dias também, sobre refrigeração, né? Por causa do... Mesmo que o chocolate, ele é temperado, ele passa por um processo de temperagem, né? Então ele resiste à temperatura ambiente, né? O chocolate, ele resiste. Mas o recheio, a cobertura, então é conciliado que mantenha a refrigeração por sete a dez dias, a linha tradicional. O Páscoa é tradicional a gente querer um ovo de chocolate, um ovo com frutas, enfim. Mas também tem aquela pessoa que de repente prefere só um bolinho. É possível nesta época ou a agenda é só exclusivamente para ovos de chocolate? Olha, bem exclusivo para os ovos. Na verdade, assim, a gente está priorizando, né, os ovos até a gente já... A nossa agenda a gente vai fechar agora amanhã, né? Até amanhã a gente está aceitando encomendas, depois a gente não vai conseguir mais, porque a demanda está grande, né? A gente tem mais de 200 ovos já encomendados. Então, bolo mesmo só, assim, em últimos casos, né? Aquele cliente que está todo ano com nós, né? Aí vai pedir um bolinho aí, a gente vai deixar aquela folga, né? Para poder atender todo mundo. Pois é, então como a agenda já está quase fechada aí de encomendas, a gente vai deixar vocês aí com essa imagem e com esse aroma delicioso que vocês não conseguem sentir, mas a gente sente aqui desse chocolate maravilhoso. E já desejamos para ti uma Feliz Páscoa e para todas as pessoas que nos acompanham e para as pessoas que vão presentear. Aqui é uma opção legal, fácil de comprar um ovo de chocolate, muito saboroso. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Obrigada por vir aqui, pela visita maravilhosa de vocês. E desejar também uma Feliz Páscoa para todo mundo, né? E que uma Páscoa abençada para toda a família. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto